MÚSICA Escute minhas músicas no Spotify Link na descrição Eu amo e fracos caem Pois meu hacke é muito forte Poderosos nem se arriscam Pois sabem que seria morte Só a ação que sempre traz Efeito tremendo Atenção que o ruivo faz O seu movimento Coragem nunca voltava Da tripulação do rei e dos piratas Só com os melhores ninguém parava Acima dos céus e abaixou das águas Feça da história tem um final Nós foi lá em lockdown Buggy se quiser Venha junto Eu começarei os piratas do ruivo Vem da clima Vem da clima Deixa o almirante com a mão pra cima E assobi não vai errado Fundo inimigo Como bom Vou roubar Diretamente da marinha Que me roubar Que rivalizado E falar disso Pode até me humilhar Saiba que eu não vou ligar Pois se você encostar Os meus amigos Vou te perdoar Arma não é pra brincar E Lucky Hawks vai mostrar Isso com brilho Não perdi meu braço Eu apostei Na nova era Mudei escolhido Que vai mudar essa terra Esse é meu chapéu Que é tão importante pra mim Vai ser nossa promessa Só o devolva lá no fim Não me acovardo Mesmo com um braço Ataques eu paro E o céu eu parto Tentão mas só falham Nem Kaido é páreo Não há um pirata Que tenha ganhado Paro guerras Ao chegar Acaíno não é perigo E se alguém quiser continuar Vai ter que sim Brigar comigo Respeito entre crime e lei Andando a terra Entre os curos sei Sem fruta e ongol Eu me tornei Força e postura Que supera reis Eu amo fracos caipos Meu rock é muito forte Poderosos nem se arriscam Pois sabia que seria um monte Ação que sempre traz Efeito tremendo Atenção que o luivo faz Você é uma fêmea O que você sente de bem longe E ao sentir seu corpo treme Sabe o nome É cheio Chegou a hora Vamos ou x É momento de ir pegar O One Piece O One Piece Eu amo fracos caim Pois meu rock é muito forte Poderosos nem se arriscam Pois sabia que seria um monte Ação que sempre traz Efeito tremendo Atenção que o ruivo faz O seu movimento O que você sente de bem longe E ao sentir seu corpo treme Sabe o nome É cheio Chegou a hora Vamos ou x É momento de ir pegar O One Piece É cheio O outro Poderosos As a Saul Porque quando há amor, não deixe de ir Então, as longas você é comigo, você não está alone, você nunca vai ser Eu quero te dizer